O DJ Fresh Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pede, pede boca, pede boca, pede, pede boca Pede, pede boca, pede, pede boca, pede, pede boca Pede, pede boca, pede, pede boca Dá uma guincha Caralho! 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 Ela encostou, endureceu e o tamanho É de boca, é de boca, é de boca É de boca, é de boca, é de boca E eu quero que se for da puta, puta Que se for da porra toda Ela encostou, endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Tá o Maguinho É de boca, é de boca, é de boca E hoje eu quero que se funda, 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 se funda Que se funda a porra toda Se funda, 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 se funda